Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Smart Viajante. Se você não me conhece, eu moro aqui em Atlanta, nos Estados Unidos e trago minhas viagens pelo mundo e coisas interessantes aqui desse país. Hoje a gente vai continuar com o segundo vídeo de delivery. Eu mostro o aplicativo, quanto mais ou menos, as viagens e coisinhas assim. Quem estiver interessado em assistir o vídeo, tá bom? Deixa um like, faz aí um comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Enjoy it, tá? Se divirtam aí com o vídeo. Pois é, pessoal, eu peguei esse pedido, não é muito grande, é um pouco distante, mas eu sei que ele fica perto de outros restaurantes que tem muito movimento. Esse é o GPS falando, aí eu entrego e volto e fico perto desses restaurantes, porque eu já sei o mapa, tudo, como é que as coisas funcionam. Então, eu vou lá entregar, vou mostrar a vocês qual foi o pedido, tá bom? Então, pessoal, eu já entreguei, né? O pedido lá da pessoa e vocês veem que a vizinhança aqui é Up Class, né? Tá vendo aí o tamanho das casinhas? É isso aí. Aí eu não mostrei, né? A casa do cliente, porque isso é privacidade. Eu não faço isso de jeito nenhum, tá? Então, vamos para outro. Então, pessoal, eu voltei já, né? Fiquei aqui esperando cinco minutos. Tá parado, aí o que é que eu faço? Eu volto lá para os restaurantes perto da minha casa, porque são 1h40, né? 13h40min, e eu vou ficar até 2h30, 3h da tarde. Depois cai bastante e volto lá para as 5h e pouca da tarde, já que eu tenho o dia livre hoje. Tá ventando muito aqui, a temperatura caiu mais, eu gosto de sentir esse arzinho. Beleza? Então, essa é a vida de delivery. Aqui, a gente vai onde o dinheiro está, né? Beleza? Beleza.